O câncer é uma doença extremamente temida por conta da sua gravidade e também do tratamento, que pode apresentar diversos efeitos colaterais, como a perda de cabelo. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós estamos aqui com o ecologista clínico, Dr. Leonardo Bossi. Doutor, o tema é tão relevante que ganhou até mesmo uma data, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que é celebrado agora dia 4 de fevereiro, nesta segunda-feira. Qual a importância dessa data? Eu acho que a maior importância que eu vejo nessas campanhas é enfatizar a existência de tratamentos adequados e desmistificar a doença como algo que não deve ser discutido nem falado, porque, dessa forma, as pessoas passam a nos procurar com mais frequência e as pessoas conseguem obter informações melhores sobre quais as melhores formas de diagnosticar essas doenças de forma precoce. Não é possível isso para todos os tipos de tumores, mas para alguns dos tumores é muito eficaz esses métodos de triagem. São muito eficazes. Qual o tipo de câncer que atinge a maior parte da população? Olha, uma coisa é incidência, outra coisa é mortalidade. Então, uma pessoa que, uma população que tem uma incidência maior de um tumor, não necessariamente essas pessoas vão falecer desses tumores. Existem tumores que têm uma incidência não tão alta, mas que têm uma mortalidade muito grande. O câncer que tem maior incidência no sexo feminino no Brasil é o câncer de mama e nos homens é o câncer de próstata. E no mundo também. A maior incidência em mulheres é do câncer de mama e em homens é do câncer de próstata. Em termos de mortalidade, no Brasil a maior mortalidade também é do câncer de mama, mas a taxa de pacientes que falecem da doença é muito menor do que, por exemplo, o câncer de pulmão, que tem uma mortalidade muito mais alta entre as pessoas que ficam doentes. E para os homens, a maior taxa de mortalidade é do câncer de pulmão e, em segundo lugar, o câncer de próstata. Em termos mundiais, o câncer de pulmão ainda é a doença que mais mata. Não é a que tem a maior taxa de incidência, mas ainda é a doença que mais mata. No caso das mulheres, o que mais atinge é o câncer de mama. E, além disso, tem o exame da mamografia, que também tem uma data, que é o Dia Nacional da Mamografia, celebrado agora no dia 5 de fevereiro, nesta terça-feira. Qual a importância desse exame para a detecção do câncer de mama? A mamografia é um exemplo muito bom para se falar de triagem. Os métodos de triagem são métodos que você utiliza de exames, geralmente com exames radiológicos, na maior parte das vezes, mas existem triagens com exames sanguíneos, outra coisa, mas falando especificamente da mamografia, você começa a partir dos 40 anos em protocolos internacionais. No Brasil, existe uma campanha de 45 anos, mas pode começar a partir dos 40 anos. O exame é anual. Eu sempre explico para os meus pacientes que o método de triagem, ele é feito para toda a população que tem o risco de ter aquela patologia. Quer dizer, você não tem como saber quem vai ficar doente. E o exame é feito para pacientes assintomáticos. Então, quando eu falo de mamografia para uma população, para encontrar 57, 56 casos de câncer de mama em uma população de 100 mil habitantes, eu estou dizendo que eu vou fazer mamografia para 100 mil pacientes para encontrar 56. Então, eu não sei quem são esses 56 entre essa população. É comum os pacientes chegarem e quererem fazer exames mais complexos, insonâncias, ultrassom. Esses não são métodos de triagem. Esses métodos de exame a gente utiliza quando já existe algum sinal mais objetivo de que pode ter um tumor. Quer dizer, a mamografia já está alterada, o exame físico já está alterado. Aí sim a gente pode usar métodos mais complexos. Mas o método de triagem para câncer de mama é a mamografia aqui e em qualquer parte do mundo. O autoexame das mamas é importante? É muito importante. Muito importante, especialmente para essas pacientes abaixo dos 40 anos. Quer dizer, existe incidência de câncer de mama abaixo dos 40 anos, mas a mamografia não é uma forma eficaz de avaliar essas pacientes, porque a mama ainda tem uma densidade muito grande. Ainda existe um tecido glandular muito grande, pouca gordura. Então a mamografia não é muito clara para isso. E o autoexame, às vezes, a paciente nota uma alteração que está progredindo, um nódulo, alguma coisa que está cada vez maior, que não está desaparecendo. Então isso aí leva a paciente a procurar um especialista para fazer uma avaliação. Aí sim ela vai fazer o método de imagem mais adequado. Para finalizar, deixa um recado para quem está nos assistindo com relação à prevenção e acompanhamento de exames de rotina. Eu acho importante fortalecer a questão da data do dia do câncer, do combate ao câncer, porque existem algumas situações em oncologia que a gente pode descobrir a doença bem mais cedo. E essa data reforça a ideia de que combater o câncer é possível e eficaz em muitos casos. Procure o profissional, procure um, se for o caso de vocês não se sentirem à vontade com outras especialidades, um oncologista clínico, ele tem condição de orientar os pacientes para todos os tipos de triagem disponíveis para os cânceres em que há exames para isso. Muito obrigada, doutor. Então deixe em dia os seus exames de rotina, porque o tratamento pode ser muito mais simples e mais eficaz se a doença for descoberta precocemente. Geisa Graciano, Paraí TV.